E fala galera do canal da Classificarros, hoje eu vou estar apresentando para vocês essa belíssima caminhonete, estou falando da Ford Ranger 2014 XLS Carro com câmbio manual, completíssimo, em perfeito estado, para você que quer saber o preço, não perca essa oportunidade, já corre lá em nosso site www.classificarros.com.br Aqui você pode ver o preço, simular o financiamento e enviar a proposta que vai diretamente ao proprietário do carro Esse veículo está sendo anunciado através do Direct, que é um sistema que você negocia diretamente com o dono do carro Caso você já possua um carro na troca ou precisa fazer financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso Esse carro possui um motor 2.5 de 173 cavalos, aspirado, tração traseira e um câmbio manual de 5 velocidades Aqui toda a parte da frente dela, detalhes do farol, farol de neblina Com detalhe encromado, essas belíssimas rodas no aro 16 Que a qualidade do pneu para vocês Detalhe escrito Ranger na lateral Vamos estar abrindo aqui a parte de dentro Os bancos com acabamento em couro Na parte da porta os 4 vidros elétricos Travamento dos vidros Toda a parte do interior, vamos estar entrando nela e dando partida Aqui a gente tem o controle dos retrovisores elétricos Direção hidráulica, deixa eu abaixar aqui a parte do rádio Possui uma bela multimídia com câmera de reconexão, bluetooth Aqui toda a parte dos comandos do rádio Ar-condicionado, tomada 12 volts O câmbio aqui, manual de 5 velocidades Dois porta-copos, a parte do freio de mão Computador de bordo, está apenas com 90 mil km soldados Lembrando que é um carro ano 2014 Aqui a gente vai ter o quebra-sol Porta-óculos Cinto de segurança com a regulagem de altura Veículo extremamente bem conservado Vamos estar passando agora para os bancos de trás E mostrando todo o espaço que essa Ranger oferece Aqui a gente vai ter encosto de cabeça para os dois ocupantes O apoio de braço aqui em couro Na parte do meio, eu não vou estar conseguindo puxar agora Mas vai ter foto lá no site Com ele puxado Ali a gente tem mais uma tomada 12 volts Parte do vidro elétrico Santo Antônio aqui na parte de trás, escrito Ranger Estribo ali embaixo também, encromado Um porta-malas, a caçamba dela Que comporta mais de 1180 litros Detalhe escrito Ranger Sensor de estacionamento A câmera de ré Toda a traseira aqui para vocês Com detalhe escrito Ranger Lá atrás também Um veículo que é capaz de carregar Bastante carga Ótima opção de caminhonete Cabine dupla Para quem está buscando um carro nessa categoria Então não perca tempo Já corre lá no nosso site classificarros.com.br Ou você pode falar com a gente Pelo nosso WhatsApp Que está na descrição desse vídeo Ou ligue no telefone 19-3243-6665 E agende uma visita Até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara Na rua Carolina Florenci Número 410 Em Campinas Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos